Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Você conhece o Dark Brandon? Tem muita coisa acontecendo na política eleitoral nos Estados Unidos. Essa semana, por exemplo, o presidente Donald Trump foi indiciado de maneira oficial pela terceira vez agora relacionado aos supostos envolvimentos dele com a invasão no Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. E evidentemente, entre todos os processos dos quais ele está vinculado, esse é aquele que tem a possibilidade de trazer maiores danos à sua imagem. E que tem relação diretamente com a eleição. Além disso, também está acontecendo uma investigação relacionando o filho do Joe Biden, o Hunter Biden, a respeito de crimes de sonegação de impostos feitos por ele. Mas que acabou se desdobrando nas relações que suas empresas tinham com contratantes internacionais. Mais especificamente sobre qual era o papel do seu pai, então vice-presidente dos Estados Unidos, nesse relacionamento com empresas que envolviam, inclusive, petrolíferas ucranianas. Há pessoas que dizem, inclusive, que esse inquérito envolvendo o Hunter Biden poderia levar ao impeachment do Joe Biden. Algo que também interfere diretamente na corrida eleitoral para o ano que vem. Mas o assunto que eu quero trazer com vocês no vídeo de hoje é a respeito de uma propaganda, de uma espécie de peça publicitária feita pela campanha do Joe Biden e que foi lançada nessa semana. Então antes de eu comentar com vocês a respeito disso, já peço que deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal caso não sejam inscritos, caso não sejam inscritas. Compartilhem o vídeo com um amigo ou com uma amiga que vocês acham que vão gostar desse assunto. Nessa semana, a campanha de reeleição de Joe Biden lançou esse vídeo aí. Como vocês viram, o presidente aparece tomando um café. Na caneca nós podemos ver uma referência ao ano de 2024 e a imagem do Joe Biden com os olhos vermelhos. Eis então que ele toma um gole e diz que prefere o café dele escuro, que em inglês se diz dark, não é mesmo? Esse vídeo faz referência a um meme que surgiu em meados do ano passado, quando o governo Biden teve uma série de sequências positivas, tanto no campo militar, econômico, como nas negociações dentro do Congresso para o avanço de algumas pautas e pacotes de incentivos que estavam emperrados. Naquele momento então, surgiu uma espécie de brincadeira que dizia que uma espécie de Biden sombrio havia tomado conta da Casa Branca e colocado as coisas para funcionar. E essa versão Biden-Palpatine atendia pelo nome de Dark Brandon. Mas de onde vem esse nome, Dark Brandon? Vamos começar pela parte Dark. E por incrível que pareça, ela tem relação com Donald Trump. Quando Trump sofreu impeachment em 2021, os seus apoiadores disseram que ele votaria o seu lado mal contra aqueles republicanos que votaram a favor do seu impeachment. Naquela oportunidade, alguns memes com uma espécie de Trump malvado circularam pela internet com o nome de Dark Maga. Lembrando que Maga faz referência ao Donald Trump, uma vez que essa é a abreviatura do seu bordão de campanha Make America Great Again. Então, um Trump malvado estava surgindo das trevas para se vingar dos seus traidores e voltaram contra ele no processo de impeachment. Já a parte do Brandon desse meme que envolve o Joe Biden, ela na verdade é fruto de um grande mal entendido. Acontece que em meados de 2021, logo após toda aquela polêmica envolvendo o Afeganistão, quando a popularidade do Biden começava a despencar em alguns jogos do College Football, foi possível ouvir torcedores cantando ofensas contra o presidente, como por exemplo, Buck Joe Biden. Acontece que em outubro de 2021, numa corrida automobilística de NASCAR, os apoiadores do piloto Brandon Brown gritavam entusiasmados nas arquibancadas Diante daquele momento de insatisfação com o governo do Joe Biden, a imprensa de direita, especialmente a Fox News, entendeu esse cântico Let's Go Brandon como se fosse Quando então o mal entendido foi desfeito, os democratas passaram a chamar o Biden de Brandon como uma forma de fazer uma brincadeira com os republicanos. Algumas faixas em apoio ao presidente começaram até mesmo a aparecer em público com os dizeres Let's Go Brandon. E 2021 foi realmente um ano muito ruim para o presidente. Desde a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, a popularidade de Biden despencou para um nível do qual ele não conseguiu sair até os dias de hoje, em torno de 40%. E foi então que em meados de 2022, um ano após essa questão envolvendo o Brandon, as coisas pareciam que iam mudar. O preço da gasolina tinha caído, a inflação começava a baixar, a economia voltava a se recuperar, pacotes econômicos foram aprovados com apoios de republicanos, o líder número um da Al-Qaeda foi executado, e a popularidade do Biden parecia que começaria a subir. Foi então que apareceu o meme do Dark Brandon, que rapidamente se transformou numa trend lá nos Estados Unidos, e chegou a ser adotado, inclusive de maneira oficial, pela própria Casa Branca. E o meme é justamente esse que aparece na caneca, um Joe Biden com os olhos vermelhos, como se tivesse a capacidade de atirar raios pelo glóbulo ocular. Uma espécie de versão malvada de Joe Biden, aquele que é responsável por fazer o que tem que ser feito. No entanto, a verdade é que nem o meme, e nem a recuperação da popularidade do Joe Biden, durou muito tempo. Ele voltou a ficar ali em torno dos 40% de aprovação. E o meme perdeu o sentido de ser usado. Eis que agora, às vésperas do começo do debate, das prévias republicanas, a campanha do Joe Biden resolveu ressuscitar o meme. E qual é o propósito disso? Na minha opinião, a resposta está na tentativa de agregar à imagem do Joe Biden dois elementos que ele não tem, juventude e virilidade. Aliás, essa não é a primeira vez que a campanha do Joe Biden usa o presidente para fazer piada dele mesmo. Recentemente circulou um vídeo dele com o Barack Obama em que há uma alusão às gafes públicas do presidente, em que ele supostamente cumprimenta pessoas imaginárias. E a ideia por que eles fazem isso é de tentar mostrar que o presidente sabe rir de si mesmo, que ele sabe levar os memes que fazem com ele na brincadeira, como uma forma de fazer dele um candidato mais simpático. E até mesmo mais juvenil, antenado com as coisas que acontecem na internet. Levar os memes a sério foi um erro que a Hillary Clinton cometeu em 2016, que de certa maneira afetaram a sua campanha. Dessa vez então, o Partido Democrata tenta demonstrar que entende a dinâmica das redes, fazendo um Biden mais bem-humorado em relação às brincadeiras que fazem com ele nas redes sociais. Agora, o segundo motivo pelo qual tentam reassociar a imagem do Dark Brandon ao Biden, é porque o Dark Brandon tem uma coisa que definitivamente o Biden não tem. Vitalidade. Por quê? Afinal de contas, o meme tenta dar ao presidente uma espécie de poder místico, de vencer adversários, de cumprir tarefas difíceis, e se contrapõe justamente a essa imagem atabalhoada que ele possui, como um presidente cansado e até mesmo, certas vezes, senil. A questão que eu levanto é que, se por um lado a campanha quer demonstrar que conhece as dinâmicas das redes sociais, por outro, ela peca de maneira infantil, uma vez que os memes tendem a ser orgânicos e geralmente têm vida curta. Tentar trazê-los de volta à vida, assim de maneira forçada, pode justamente causar um efeito contrário do que ele possuía em sua forma original. E nesse caso, ao contrário de um Dark Brandon, nós podemos ver é um Brandon bizarro. Mas e aí, me diz o que você acha dessa estratégia da campanha de reeleição do Joe Biden. Você concorda, discorda, acha que, de fato, ele tem que brincar com os memes ou não? Que ele tem que fazer uma campanha mais séria? Afinal de contas, quem entende de meme mesmo é o seu futuro possível adversário, o Donald Trump. Me diga o que vocês acham sobre isso nos comentários. E não se esqueçam de deixar um like e se inscreverem neste canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.